A chavinha aqui, a paçoquinha aqui e bora. Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade sobre o Ruro de 5, o 5 Stroke Roll. E a gente vai ver sobre o 7 Stroke Roll. Professor, você não falou sobre o 7 Stroke Roll no canal, eu não. Professor Gustavo Tafuri falando no canal dele. Então, puxa aí o negocinho de... tá desse lado. Puxa o negocinho... não, tá desse lado aqui. Puxa o negocinho de playlist aí do canal do YouTube, do nosso canal, né? Projeto Cano como Cidadania, puxa aí a playlist. Aí, é, tá desse lado mesmo. Puxa aí, clica em mostrar playlists, procura Gustavo Tafuri e eu acho que é o vídeo... Ou é o vídeo 6 ou 7, ou é o 6 ou 7, tá? Dá uma olhadinha lá. Eu não vi se ele fez sobre o 5 Stroke Roll. Se ele fez sobre o... ele fez sobre o 9 Stroke Roll, dá uma olhada também, tá? Se você quiser, inclusive, pausar esse vídeo, correr lá conferir o dele, vai lá. Aí você volta, despausa o vídeo e depois você já executa o que eu vou deixar aqui embaixo. Vamos lá pro vídeo, então. A gente... Professor, por que a gente tá fazendo Stroke Roll? Porque os alunos me pediram pra passar um pouco sobre duplo. E nada melhor pra isso dar duplo do que rulo, tá? Rulo de 5, rulo de 7, rulo de 9. Professor, tem rulo de quanto? Ah, tem rulo de 9, de 11, de 13 e de 15. Eu acho que é até o de 15, se eu não me engano, tá? Ah, professor, é muito comum aparecer? Não, muito não. Os mais comuns são 5, 7 e em algumas peças de 11, tá? Mas, beleza, vamos lá. Professor, que partitura que é essa que você vai colocar pra gente tocar? Essa partitura aqui, na verdade, esse trecho aqui é um trecho de um solo, tá? Ah, vou tá disponibilizando pra vocês, vou mandar depois no grupo. Não, não um solo inteiro, só esse trecho. E nesse trecho, além dos rulos, a gente vai ter alguns flans. O primeiro flan que aparece é o Flan Simmel, de boa. E depois a gente vai ter o Flamacool, que foi um dos últimos flans que a gente passou no canal, tá? Então, se você não viu sobre o Flamacool, dá uma voltada aí e dá uma olhada sobre ele. Ele é bem interessante, mas facinho de fazer também. Beleza? Bora pro vídeo, galera! Beleza? Professor, isso daí seria interessante inverter a mão? Olha, vai dar uma dor de cabeça do caramba pra você inverter a mão. Pra você fazer isso daí, eu acho que você teria que transcrever o exercício e escrever embaixo. Mas, se você quiser, e tiver tempo, só não esquece de que tem que alternar. Onde a direita vai virar esquerda, onde a esquerda vai virar direita. Beleza? No mais, é isso. Valeu, galera! Falou!